Como num romance Fotografi, eu disse x e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou De anjo azul, minha visão foi desde então Ficando flu Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz, eu feito uma gema Me desmilinguindo toda o som do blues Abusou de Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite E eu disse please, Charlie no decote Disparei com as faces rubras e febres E voltou no derrubar o show com dez poemas E um buquê, eu disse adeus Já vou com os meus pro mato meu Com amar esposa, disse que agora só me amava como esposa Tão como estar, me amassou as rosas Me queimou as fotos, me beijou o altar Nunca mais romance, nunca mais cinema Nunca mais brinque no danse Nunca mais cheese, nunca mais peluca Uma casa nunca, nunca mais feliz 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 E voltou no derradeiro show com dez poemas E o buquê, eu disse adeus, já vou com os meus pro mato ler Como amar esposa, disse que agora só me amava como esposa Não como estar, me amassou as rosas Me queimou as fotos, me beijou no altar Nunca mais romance, nunca mais cinema Nunca mais brinc, não sei, nunca mais x Nunca mais pele, nunca uma rosa Nunca, nunca mais feliz Nunca mais feliz Amém.